Fala galera da Asclos, tudo bem com vocês? Professora Tati aqui, professora de redação, para que a gente possa falar um pouco a respeito de tema de redação, né? O que está acontecendo? O Enem está se aproximando e eu sei que está todo mundo aí tentando descobrir qual é o tema da redação, o que escrever no dia, mas calma, que eu vou te trazer dicas valiosas para te ajudar muito nessa reta final. Uma dica muito importante nessa reta final é você tentar trabalhar com a ideia de eixos temáticos. É isso mesmo, se você percebeu os Enems passados, a gente trabalha muito com essa ideia de eixo, né? Então tem o eixo saúde, segurança pública, violência e assim por diante. Nós temos vários eixos, então durante várias semanas nós vamos trabalhar eixos diferentes e possibilidades de tema dentro de cada um desses eixos. O primeiro eixo que nós vamos trabalhar hoje é o eixo que nós chamamos de saúde. É isso mesmo, porque nós vamos falar um pouco a respeito da obesidade. Eu vou passar aqui um pouquinho para vocês perceberem o que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre obesidade, problema de saúde ou problema social. Quando a gente pega esse tema, nós temos um recorte relacionado ao eixo saúde, porque, por exemplo, no Enem passado nós tivemos a questão dos problemas mentais, que foi tema de redação que tinha como eixo a saúde. Tati, será que em dois anos seguidos podem cair eixos semelhantes, eixos iguais? Sim, pode. O que não acontece é cair o mesmo recorte. Então se o ano passado foi a respeito de doenças mentais, esse ano a gente já descarta essa possibilidade. Mas nada impede do eixo saúde aparecer novamente. O recorte que eu faço aqui é sobre a relação da obesidade. Nós sabemos que a obesidade tem sido um problema, sim, de saúde pública. Inclusive eu coloco aqui um questionamento, problema de saúde ou problema social. É importante que a gente trabalhe um pouco essa ideia de tema questionador, de tema que faz uma pergunta, que muitas vezes as pessoas ficam em dúvida. Tati, como que eu vou fazer se um tema for relacionado a um questionamento? A ideia é justamente tentar responder essa pergunta desenvolvendo uma tese, trazendo argumentos e assim por diante. Quando a gente pensa a relação da obesidade, nós podemos pensar aqui que a obesidade, ela é tanto um problema de saúde como ela é um problema social. Já que é um problema que, na verdade, ele acaba remetendo a um social como um todo. Com a pandemia, muitas pessoas começaram a ficar muito tempo em casa. E esse tempo em casa, ele, digamos, acabou deixando as pessoas um pouco ansiosas e tudo mais. E essa relação, essa situação que colocaram todos nós, fez com que muita gente começasse a comer demais. Então a comida, muitas vezes, ela é uma válvula de escape para muitos problemas, para a questão da ansiedade e outros problemas que a gente tem por aí. Além disso, nós temos a questão da tecnologia, né? Então hoje as pessoas ficam muito tempo no celular e esquecem da relação dos exercícios físicos, que pode ser uma grande ajuda para combater a questão da obesidade. Quando a gente pensa em obesidade, pessoas, é muito importante que a gente pense o seguinte, obesidade, não diretamente, ela está relacionada a uma pessoa gorda. Não é porque a pessoa é magra que a pessoa é saudável, não é porque a pessoa é gorda que ela não tem saúde. Não tem nada a ver em relação ao tipo corporal. A obesidade, ela está relacionada àquele excesso, muitas vezes, de peso, por conta de uma alimentação. Muitas vezes, pessoas que são magras têm problemas de obesidade também, porque muitas vezes elas estão acima do seu peso ideal, se alimentam mal, né? Não comem as comidas que têm nutrientes e acabam comendo tudo errado, né? E a comida que é errada, ela tende a ser mais fácil dentro do nosso social, principalmente nesse universo que a gente vive de correria, que todo mundo trabalha, que todo mundo tem um monte de coisas para fazer. Porque, muitas vezes, pensar no bem-estar, ele acaba ficando em segundo plano, certo? Diante disso, eu trago aqui para vocês algumas questões interessantes para a gente pensar a respeito desse tema e o que a gente poderia falar sobre ele. Primeiramente, eu falo a respeito da obesidade infantil. Todos nós sabemos que a nossa alimentação, ela é modulada de acordo com o que os nossos pais acabam nos dando, né? Então, a criança, quando ela é pequena, quem vai alimentá-la? Os pais. Então, a obesidade, o problema da obesidade, ele começa desde muito cedo. E o que tem acontecido com as crianças, né? Como eu citei a questão da tecnologia, muitas crianças, elas não têm praticado exercício físico. Com a pandemia, menos ainda, né? Ficaram em casa, não praticando nenhum tipo de exercício físico, não foram à escola. Isso acabou acarretando vários problemas. Então, o excesso, né, de jogos, o excesso de ficar ali no celular ou mesmo na TV, isso acaba provocando uma certa preguiça e tende que as crianças tendem a se alimentar muito mal. Um outro problema em relação à questão da obesidade infantil é que, muitas vezes, os pais passam muito tempo fora, o que faz com que eles não tenham as alimentações principais com os filhos, como, por exemplo, café da manhã, almoço, café da tarde. E, diante disso, as crianças acabam se alimentando mal, né? Dependendo do lugar que elas estão, com quem elas estão, não se preocupam muito com essa questão de alimentação. Essa questão dos pais também está relacionada a quando esses pais chegam em casa, que muitas vezes chegam cansados, sem muito tempo para poder fazer uma alimentação saudável, e acabam aí preferindo os alimentos mais fáceis, como lanches, pizzas, né, e assim por diante. O excesso de refrigerante também, que acaba provocando aí esses problemas relacionados à obesidade. Quer dizer que todas essas questões são possíveis serem colocadas dentro do texto. Então, você falar da obesidade infantil, você pode falar da relação da tecnologia, você pode falar dessa questão, né, da diferença, que as pessoas, às vezes, confundem muito. Essa questão, ah, porque ela é magra, ela é saudável, porque ela é gorda, ela não tem saúde, uma coisa não tem nada a ver com a outra, depende muito da sua alimentação, do que você faz, os exercícios físicos que você pratica. Então, a obesidade infantil é uma boa estratégia para colocar. Quando a gente pensa nesse problema de saúde, a gente pensa nos vários problemas que a obesidade pode causar, né, então, como depressão, hipertensão, refluxo, diabetes, fígado gorduroso, entre tantos outros problemas de saúde que podem acarretar a questão da obesidade. Então, sim, é um problema social. É um problema social, uma vez que é necessário criar medidas para combater essa obesidade. Então, sim, o governo, né, na sua função, ele tem responsabilidade sobre a sociedade. Então, a criação de campanhas, né, a facilidade do acesso a alimentos saudáveis, tudo isso pode provocar uma mudança alimentar. Essa questão que nós vemos em alguns lugares, né, as praças públicas, muitas vezes, elas têm aquelas academias, né, no ar livre, é uma estratégia interessante para atrair a população. As prefeituras, elas podem fazer parcerias aí para poder estar ofertando para a sua comunidade, né, práticas de exercício físico, nutricionista, que são muito importantes para toda a população. Ou seja, é necessário criar o hábito de se alimentar bem, de cuidar da saúde, de praticar exercícios físicos. Então, vocês percebam que tudo isso que eu estou falando, a gente já pensa até em uma relação de proposta de intervenção para que você possa colocar dentro desse tema. Nós temos dicas e dicas e dicas. Eu trago uma dica bem interessante também, que é uma dica de repertório, que dá para a gente colocar num texto desse tipo, que é o fast food, né, o famoso lanche com batata frita e refrigerante, e que ele enche os nossos olhos, né. Então, as propagandas dos fast foods, de modo geral, elas são muito atrativas, até porque é uma alimentação que ela traz um prazer muito grande para aquelas pessoas que se alimentam. Então, tem crescido muito o número de pessoas que têm substituído o arroz com feijão, por exemplo, pelos fast foods e por conta desses vários motivos que eu venho colocando para vocês. Então, aplicar o fast food como um repertório, mostrando as propagandas, né, muitas vezes apelativas, né, que incentivam principalmente as crianças a se alimentarem bem, elas precisavam aí, se a gente for pensar numa ideia de propósito de intervenção, elas precisavam, de fato, ser melhor fiscalizadas. Quer dizer, se eu tenho a propaganda do fast food, é importante que demonstre quais são as consequências que essa alimentação, de uma forma exagerada, né, é bom ficar claro aqui, o que ela pode provocar. Até porque é o seguinte, ah, eu vou comer uma vez ou outra, beleza, mas a pessoa que se alimenta sempre com esse tipo de comida, isso pode provocar muitas coisas ruins, como a gente acabou de ver. Eu trago aqui também uma dica 2, que é uma dica 2 de repertório, para que vocês possam colocar no seu texto, que é um filme, né, acredito que vocês conheçam, que é o filme Poço, que é aquele filme que ele fala dessa relação de alimentação, inclusive o filme Poço, ele cabe em diferentes tipos de tema, e o filme Poço, ele fala muito da questão da igualdade, né, então, ou seja, quem estava lá no topo comia bem, quem estava lá no final não comia nada. Quer dizer, as pessoas que estavam no topo, além de elas não terem consciência, né, da igualdade, da divisão, elas comiam em excesso. Quer dizer, elas acabavam comendo muito mais do que elas precisavam para sobreviver. A gente tem até dentro dos sete pecados capitais, um dos sete pecados capitais é a questão do ser guloso, né, então é bem isso mesmo, quer dizer, isso é pecado, de acordo com os sete pecados capitais que a gente vê. Ou seja, aquelas pessoas lá, elas se alimentavam, quem estava no início se alimentava em excesso, com medo de amanhã não ter, como se fosse acabar o dia ali, né, como se não tivesse mais o amanhã e se alimentava em excesso. Então o filme Poço é um bom repertório para ser colocado nesse texto, porque ele fala dessa questão do excesso, de comer além daquilo que eu preciso. Então eu não posso, eu tenho que comer aquilo que eu preciso para me viver, né, agora quando as pessoas começam a comer em excesso, provavelmente está tendo algum tipo de problema. E esse comer em excesso, ele pode provocar, por exemplo, a obesidade, além de tantos outros problemas. Então o filme Poço é um ótimo filme para você colocar aí na sua redação sobre obesidade. Eu trago uma dica 3, que também é uma dica de repertório, uma dica bem legal para vocês, que é a respeito do Karl Marx, né, o Karl Marx foi um filósofo, sociólogo, economista, jornalista e teórico político alemão, junto a Friedrich Engels, elaborou uma teoria política que embasou o chamado socialismo científico. Suas contribuições para a filosofia contemporânea incluem, além da análise social e economia, um novo conceito de dialética baseada na produção material da humanidade. Então citar Karl Marx nesse tipo de texto é interessante. Tati, como que eu poderia citar Karl Marx nesse tipo de texto? Você poderia colocar nessa questão do capitalismo, quer dizer, as propagandas de modo geral, será que elas estão pensando no bem-estar social ou elas estão pensando no próprio bolso? Então essa questão do capitalismo, do ganhar sempre, desse capitalismo selvagem, né, que Karl Marx revela, que Karl Marx fala, ele pode ser bem interessante para ser colocado como repertório, porque a obesidade, de certa forma, ela está relacionada ao capitalismo. Outro ponto, só para a gente encerrar a aula de hoje, uma dica bem legal para vocês, é pensar o seguinte, antigamente, há uns anos atrás, né, a nossa sociedade, ela vivia um problema da questão da desnutrição, certo? Então tinha um problema gigantesco a respeito disso. Hoje a obesidade está superando a desnutrição. E o que acontece? A obesidade, ela tem acontecido principalmente nas famílias mais carentes, nas famílias de classe média baixa, uma vez que comer bem também é caro, o que faz com que as famílias que têm um menor poder aquisitivo acabam, né, se alimentando de alimentos não saudáveis, muitas vezes por não poder adquirir os produtos que são saudáveis, como frutas, verduras, alimentos integrais e assim por diante. Então a maior porcentagem de pessoas com obesidade são as pessoas mais pobres. Então você percebe que como esse tema, além de ser um problema de saúde pública, além de ser um problema de saúde, ele é um problema social. Certo, moçada? Tentei falar aqui para vocês umas dicas bem interessantes. O ideal é agora que vocês escrevam esse texto, deixe os comentários aqui, o que vocês acharam, se vocês não entenderam alguma coisa, se vocês têm alguma dúvida, que eu mesma vou responder para vocês. Eu vou ficando por aqui, espero vocês em outras aulas e não deixe de deixar aquele like, compartilhar e se você ainda não se inscreveu no canal, não perca mais tempo, tá certo? Estou esperando vocês aqui. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!